Aqui, ó, na barraca do seu Pinto. Seu Pinto! Dona sempre pra cima, dona Carmita. Tudo bem? Como é que vai ser? Tudo ótimo. Por onde a senhora anda, dona Carmita, que tá sumida? Ai, seu Pinto, agora eu tô exalando meus bons fluidos por aí. Ai, o que que tá fazendo? Menino, tô fazendo um biquinho de cabeleireira. Ah, você? Lá no salão do Jorgeti. Você do Jorgeti? Cabeleireira? Duvido. Imagina, você duvida? Duvido. Nocinha, pinta, por favor. Pega um negocinho pra ela sentar, seu Pinto, vou fazer uma demonstração. Vou ajudar, vou ajudar. Até, ó, 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 senta aqui, senta aqui, ó. Duvido, ó, costinho. É só uma demonstração, tá? Demonstração. Já que você disse que você é cabeleireira, bebê, tá ali, coisa, será que dá jeito aqui, ó, dona... Ai, seu Pinto, pra você só shampoo de laranja. Shampoo de laranja, por quê? Seu cabelo tá um bagaço. Ah, ô, 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 imagina. O que que é isso? Vai, ó. Duvido que a senhora seja cabeleireira. Ai, meu Deus. Se eu posso fazer uma coisa, eu não duvidava. Se eu pinto, eu vou contar uma coisa pro Simo. O senhor nem vai acreditar. Esses dias apareceu uma loira lá no salão do Jorgete, menino. É. Sabe o que que ela fez? O que que ela fez? Ela foi cortar o cabelo comigo, né? Imagina, as pessoas confiam em cortar o cabelo comigo. Imagina. É? Imagina. Poeirinha, poeirinha. Nada, né? Só que ela tava ouvindo o MP3, seu Pinto. Você acredita que ela ficou o corte todo com o MP3? Ah, é? Me atrapalhou. Corajosa essa loira, né? Gosta, menino. E ela me atrapalhava demais. Aí, sabe o que eu falei pra ela? O que que você falou? Moça, tem certeza que não vai atrapalhar? Ela falou, não, imagina. Não vai atrapalhar, não. Se eu pinto, eu dei uma cortada, seu Pinto, no fone de ouvido da mulher. O que que ela tava escutando, senhor? Aí eu fiquei com a mesma dúvida, né, seu Pinto. O que que ela tava escutando? Posso fazer uma perguntinha? Não, antes eu quero falar uma coisa da minha sogra. Ah, não. Você sabe que a minha sogra foi pro salão, né? Ah, vai ver. Ela foi. Fazer o quê? Eu fiz um tratamento pra ela, chamado tratamento GF. Como é que é esse tratamento GF? 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 Gasolina e fogo, meu amor. Gasolina e fogo. Dá risada. Ô, dona Carme, posso perguntar uma coisinha agora? Claro, pode perguntar. Por exemplo, se chega uma preguesa pra cortar o cabelo, você não pergunta antes que tipo de corte que ela vai querer? Ela pode querer outra coisa. Ah, tá. Segura aqui, eu vou perguntar. Com licença, meu amor, linda. Que corte que você quer, querida? Só um pouquinho, minha esposa. Só um pouquinho? Tá, então vamos fazer assim. Agora eu vou te mostrar outra habilidade minha. Fecha o olhinho, descansa. Descansa. Não abre não, tá? É, gente, o negócio é assim. Meu nome é Carmita. Eu ainda sou dona de casa, mas meu sucesso grita. Ótimo, tá ótimo. Não cortou nada. Não cortou nada. Ótimo, fica pra ótimo. Tá lindado.